Caso Sofia, nós vamos agora conversar com a delegada, essa menina que está desaparecida, o Brasil inteiro acompanha essa novela. Nosso querido Bate, o apresentador oficial do programa, está curtindo alguns dias de férias, mas o Bate já falou muito da Sofia. Ela desapareceu e agora, pasmem vocês, a polícia chama a mãe da menina às pressas, dizendo que ela precisa fazer uma coleta de material genético. É um exame de DNA e nós recebemos uma nota oficial da Polícia Civil, dizendo que encontrou evidências que podem levar ao esclarecimento total desse caso. Que evidências seriam essas? Uma evidência não pode estar em cima de um depoimento, de um diz-que-me-diz-que, nada disso. Evidência é algo palpável. Algum corpo foi encontrado? Ou será que existe algum material genético em alguma roupinha da menina que foi encontrada? Será que tem alguma roupa manchada de sangue encontrada em algum lugar e por isso a polícia quer o recolhimento do material genético da mãe para confrontar com essa roupa? Eu quero saber o que a delegada pode falar. A delegada já está no ponto, por favor, Zamataru. Então vamos ouvir. As investigações continuam, né? Dioturnamente a Polícia Civil realiza diligências, oitivas, perícias e todas as diligências necessárias à elucidação do fato. A gente sabe que uma perícia foi convocada para ser feita nas imagens de câmeras de segurança que são de posse da investigação. Então, para que necessariamente essa perícia está sendo realizada e se já tem um laudo desse trabalho? Não tem ainda um laudo, né? A gente tem até 30 dias para receber o laudo dessa perícia. Na verdade, foi uma perícia que foi realizada para que a gente, dentre outras coisas, obtivéssemos o tempo, porque as câmeras lá no local são câmeras acionadas por assessor de movimento. Então, dentre algo que a gente queria descobrir na perícia que foi realizada, foi a respeito do tempo que levaria para o acionamento da câmera quando uma pessoa passasse. Então, essas perícias são normais durante uma investigação, né? Para que a gente possa dirimir dúvidas que vão surgindo durante o tramitar do inquérito. Os profissionais de imprensa que acompanham, inclusive, mais perto as investigações lá em Solânia, em Bananeiras, eventualmente podem presenciar, como aconteceu há poucos dias, um depoente chegando à delegacia para prestar depoimento. Às vezes é uma pessoa que já prestou depoimento antes e está sendo reconvocada ou reconduzida. O que significa tudo isso? Significa que temos uma grande novidade? Por que que, em determinados momentos dessa investigação, a mesma pessoa precisou ser ouvida mais de uma vez, enfim? Olha, nós entendemos, né? A ansiedade que todas as pessoas ficam com a elucidação do caso, mas uma testemunha ser ouvida mais de uma vez não significa necessariamente que essa pessoa está sendo acusada ou algo nesse sentido. A reinquirição é normal dentro de uma investigação e pode haver a necessidade que isso ocorra, né? Então, o que aconteceu é uma movimentação normal dentro de uma investigação e pode haver a necessidade de uma pessoa ser ouvida, inclusive, mais de uma vez dentro de um inquérito, dentro de uma investigação que vem sendo realizada. Ô, Percival, ontem eu tentei defender a polícia, mas hoje eu percebi que você tem um pouco de razão, viu? A polícia lá da Paraíba, que investiga esse caso, às vezes dá uma entrevista, mas não esclarece, não é aberta, as coisas ficam nebulosas. Olha só, eu recebi no WhatsApp aqui uma informação dizendo que a polícia da Paraíba informa que encontrou evidências que podem levar ao esclarecimento total desse caso. Aí nós temos a informação que ela é oficial, de que a mãe é chamada para fazer o recolhimento do material genético. Aí a delegada vai falar, sabe aquela resposta, às vezes, do político que está contra a parede? Ah, fala coisa com coisa, responde, mas não respondendo, muda a pergunta. Eu não entendi, Percival, não esclareceu nada ainda, é ou não é? Exatamente, ela mantém em oculto coisas que são evidentes. Agora, de novo, vamos ver tecnicamente o que significa pedir o DNA da mãe. Ou seja, o DNA é pedido para um confronto. Você precisa confrontar, ou seja, comparar com algo que você tenha em mãos, que possa, evidentemente, ajudar a identificar a Sofia. Então, nós teríamos possibilidades diversas. Primeiro, o corpo. Um corpo que precisaria de identificação e o exame do DNA, por parte da mãe, seria indispensável. Segundo, uma peça de roupa, aí poderia ser feito o exame do DNA, se nessa peça de roupa houvesse vestígios de sangue, para que pudesse ser comparado com o material genético coletado. Ou, em determinado lugar, haver manchas de sangue que foram recuperadas, para, mais uma vez, fazer o confronto com o DNA da mãe, para saber se esse sangue pertence à Sofia. Fora dessas três hipóteses, para a Sofia, não existe mais nenhuma. E mais, se é para confrontar com o corpo, evidentemente, não se termina a investigação. Você teria que localizar o corpo, ou esse corpo foi localizado e essa descoberta foi mantida em segredo. Isso é totalmente improvável. Então, o que, na verdade, a delegada fez foi desenhar um enigma, um enigma, que, por enquanto, não esclarece nada, para a Sofia. Ô, doutora, eu te agradeço pela entrevista, mas não ajudou, por enquanto. Nós vamos continuar insistindo aí. Se a senhora quiser falar um pouquinho mais, a pergunta é clara, doutora. Vem cá, porque é que a mãe foi chamada para coletar o material? E o que significa aquela nota? Encontramos evidências que podem esclarecer o caso. Que evidências são essas? Por favor, a pergunta está feita aqui no ar. Se a senhora quiser falar, o repórter está aí na porta da delegacia.